O Espírito Santo já vem sendo afetado pela crise mundial desde 2007, quando o ritmo das exportações começou a diminuir em relação aos anos anteriores. A avaliação é do Instituto Jones dos Santos Neves, que divulgou ontem um estudo. Hoje, o comércio exterior representa 70% do PIB capixaba, que é a soma das riquezas. Mais detalhes com a repórter Gabriela Ribetti. O Complexo Portuaro Capixaba é hoje o segundo maior do Brasil. Em 2005 e 2006, o crescimento das exportações no Espírito Santo foi surpreendente. Mas em 2007, os exportadores capixabas já começaram a sofrer com a crise financeira mundial. Foi o que mostrou um estudo feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves. E quem vai falar sobre esse estudo com a gente é a professora Arilda Teixeira, que é diretora de estudos e pesquisas do Instituto. É isso mesmo, professora? O Espírito Santo, em 2007, já começou a sofrer com a crise mundial? Os indicadores do comércio exterior do Estado já mostram que em 2007 já há um reflexo da demanda internacional provocada pela desestabilização da crise desencadeada nos Estados Unidos. O crescimento foi muito pequeno, né? É. Comércio internacional é o reflexo da economia mundial. Toda vez que a economia mundial atravessa um problema, ela desacelera seu ritmo de atividade e isso tem um reflexo imediato sobre o comércio internacional. Então, em 2005, 2006, nós estávamos no auge de um período de crescimento. Mas assim que estourou o problema nos Estados Unidos, esse crescimento se atenuou e veio refletindo dentro do comércio internacional. Então, o desempenho da balança comercial do Estado, ele vem refletir isso aqui através das exportações. Significa que as exportações do Estado cresceram, mas elas cresceram a um ritmo inferior ao que elas vinham crescendo. Tem dois fatores que podem explicar isso. Primeiro, a demanda internacional. E segundo, o próprio crescimento da economia doméstica, que absorve mais a produção, diminui a disponibilidade para exportar. Mas não pode descartar o papel e o impacto da economia internacional sobre esse resultado. E esse ano, a crise ganhou proporções ainda maiores. Então, pode ficar ainda mais prejudicado em 2008? Bom, realmente, é importante destacar que o comércio, toda a economia aberta, ela tem um canal onde vai haver a propagação de tudo o que acontecer na economia mundial sobre ela. Independentemente do que ela fez ou o que deixou de fazer, o que quer que aconteça no exterior vai refletir dentro da sua economia. Se a economia capixaba tem uma participação muito grande do comércio exterior para definir o seu dinamismo, há que se esperar um impacto advindo lá do exterior em relação à sua economia. Qual a representatividade hoje do comércio exterior aqui no Espírito Santo? Bom, pelas estimativas de corrente de comércio, representa em torno de 70% do PIB capixaba. Então, isso é um dado muito eloquente e desperta muita atenção na intensidade do impacto que a desaceleração mundial pode provocar nas atividades de comércio internacional. Ou seja, o PIB capixaba pode ser, sim, atingido por essa crise financeira. Certamente, sim. E quem são os principais clientes dos portos capixabas? Bom, o principal deles são os Estados Unidos. Então, aí aumenta mais a nossa preocupação, exatamente. Porque os Estados Unidos são o centro do problema mundial. E eles são o centro dinâmico da economia mundial. Eles puxam a demanda mundial. Mas o bom disso é que não é só o Espírito Santo que vai sofrer com isso. É o mundo inteiro que vai sofrer com isso. Muito obrigada, Arida Teixeira, professora e também pesquisadora do Instituto Jonas Santos Neves, falando pra gente sobre esse estudo realizado sobre as exportações e importações aqui do Espírito Santo. Voltamos ao estúdio. Em 2007, as exportações capixabas cresceram só 2%. Em 2006, o crescimento do comércio exterior capixaba foi de 20%. O crescimento do comércio exterior capixabas cresceram só 2%. No 1, eu nãoumiço. Obrigado.